Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com mais uma série no canal, galera, e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o Yu-Gi-Oh! GX Tag Force, finalmente eu tô trazendo essa série aqui pra vocês, galera, a série do Tag Force 1. Eu acho que foi o jogo de PS2 que eu mais joguei na minha vida, cara. Cara, quando eu tive o meu PS2 eu joguei muito essa desgraça. Então finalmente eu tô trazendo essa série aqui pra vocês, e não é uma série qualquer, tá? Porque o jogo está 100% traduz... E é o seguinte, primeiro link na descrição vai dar o link pro download, tá pessoal? Pra quem quiser baixar. Essa é a tradução do Tag Force versão 1.4, tá pessoal? Então é o seguinte, eu falei pra vocês aqui, foi um dos jogos que eu mais joguei, foi de onde eu tirei toda a minha base, tudo que eu sei sobre Yu-Gi-Oh! cara. Eu joguei muito o Tag Force 1. E agora eu tô aqui pra vocês. E qual que vai ser o esquema da minha série aqui? Deixa eu botar o nome aqui. O esquema da minha série vai ser o seguinte, eu vou fazer vários decks, tá? Não só um. Na verdade eu vou fazer vários decks e cada um vai ser principal, né? E eu pretendo fazer decks elementais, é isso aí. Eu vou fazer primeiramente o deck de água, né? Que é o inicial, eu vou montar o deck de água ali. E com o tempo eu vou melhorando ele também. Pra quem só quiser ficar com deck de água. E... E com o passar do tempo eu vou montando outros tipos de decks. Como por exemplo, deck de dark, deck de luz, deck de... É, de terra, né? E vários outros tipos, tá, pessoal? Eu espero que vocês gostem dessa série maravilhosa. Pera aí, antes de começar vamos tirar os tutoriais, né? Velocidade das mensagens, vou botar veloz. Animação dos cards eu vou colocar veloz também, tá? Efeito de duelo. Eu vou desligar, tá, pessoal? Eu vou desligar isso aqui. Assim, se você estiver jogando, eu não aconselho que deixe ligado. Porque vai atrasar muito o duelo, tá? Esse efeito de duelo é só... É, os personagens 3D lá. Eu não gosto muito não, então... Compre automático, vou botar também. E eu não vou salvar, tá? Por que que eu não vou salvar? Eu acho que essa rum, ela tá com alguns erros ainda. Então, eu não aconselho que você salve. Salva sempre no emulador, tá? Inclusive eu tava jogando aqui, ó. Beleza. Então, vamos lá. Começar na parte 1. Esse jogo, cara, ele tem 3 partes. A primeira parte, a gente chegando aqui. E ela se resume em conseguir amigos, tá? É isso aí. Tem um quadrozinho de amizade lá, estilo Story of Seasons. Que você tem que conseguir amizade falando com eles todo dia. Fazendo as coisas, tá? E eu vou mostrar pra vocês como conseguir... O melhor jeito de conseguir amizade, eu vou mostrar pra vocês como desbloquear a carta rápido. Como ganhar a DP. Então, fica de olho nessa série que ela vai tá maravilhosa. É isso aí, galera. Então, o jogo tá traduzido. Olha só. Você deve ser Ravest. Bem-vindo à Academia de Duelos. Eu sou o diretor Shepard. É o seguinte. Esses diálogos assim eu não vou tá lendo, tá? Quem quiser tá lendo é só pra usar o vídeo aí. Porque se eu ficar lendo isso aqui vai acabar com minha garganta, tá? Basicamente ele fala que em três meses vai haver um campeonato. Porque esse campeonato ele realmente acontece lá no anime. Mas, tem um porém. Lá no anime, quando esse campeonato acontece. Já tá na segunda temporada do Yu-Gi-Oh! GX. Que é onde tem cartas extraordinariamente boas, né? Tipo o deck do Zen lá. Então, mas nesse jogo aqui não tem, tá? Tipo assim, não tem o Cyber Dragão Negro. Cyber Dragões Negros. Cyber Legado, né? Do Zen. Não tem várias cartas de... É... Do Cyrus lá. Então, esse jogo aqui. Ele não tem todas as cartas da segunda temporada, né? Infelizmente, é a vida. Mas ainda assim é um ótimo jogo, tá? Dá pra você... Mano, aprender Yu-Gi-Oh! de boa jogando ele. E agora que o jogo tá em português, né? É uma ótima oportunidade aí pra quem quiser jogar e aprender Yu-Gi-Oh! Maravilha! Tá, vou falar com o Crowler aqui. O Crowler, ele é um professor, né? Meio... Né? Meio viado. De boa, meu querido. É isso aí. Me ajuda de me livrar dos Slay. Beleza. Eles sempre tentam se livrar dos Slay. Beleza. Assim, não fica muito focado nas histórias. Porque o nosso negócio aqui é duelo, rapaz. Mais uma vez. Quem quiser tá lendo os diálogos aí, então... Pode tá pausando. Cara, muito legal, velho, a tradução. Uou, que sonho, cara. Eu sempre sonhei ter esse jogo traduzido. Inclusive, não é só os diálogos que tá traduzido, tá? As cartas também estão todas traduzidas. Maravilha. Cara, que sonho, mano. Jogar esse jogo traduzido. Finalmente eu vou poder ver todos os efeitos das cartas. Sem ter que ficar pesquisando na Wiki. Isso é muito chato. Era muito chato, né? Mas beleza. É porque quando eu jogava no EPS 2, eu não sabia o efeito das cartas. Eu pesquisava na Wiki. Beleza. Então é só a gente falar com todo mundo aqui, tá? Falar com a galera aqui. Beleza. Falar com o Jiden. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? É o seguinte. Assim que a gente conhece o pessoal, eles adicionam lá num caderninho que tem lá no dormitório, tá? Esse caderninho vai mostrar quanto de amizade você tem com cada pessoa. E é o seguinte. Na primeira parte do jogo, você tem que escolher uma pessoa. Ou várias, né? Você pode escolher várias também. Pra você ganhar corações. Esses corações, eles vão permitir que você passe pra parte 2, tá? Isso foi uma coisa que eu me biquei muito quando eu jogava no EPS 2. Que é o sistema de amizade, né? Porque eu não sabia como funcionava a primeira vez que eu joguei. Então eu não conseguia passar pra parte 2 de jeito nenhum do jogo. Mas é muito simples. É só você fazer amigos, né? Só você ganhar corações. Beleza. Então acabou a apresentação. Agora vai começar a aula. Todos os dias tem as aulas às 8 horas da manhã, tá? Você tem que vir nas aulas. Não pode faltar. Porque se você faltar, você não consegue também passar pra parte 2, tá? Você tem que vir. Inclusive vai ter até um teste no dia 16, eu acho. Que esse teste vai permitir que a gente passe também pra parte 2. A gente tem que fazer, tá? Obrigatório. Beleza. E o legal desse teste é que, se eu não me engano, quando você consegue 100% nele, o Shepard, ele te dá 1000 DP, eu acho, alguma coisa assim. Beleza. Então aqui a gente chegou no dormitório. Música clássica. Cara, essa música é boa demais. O jantar é só às 7 horas da noite. Beleza. Atenção aluno no Jutsi, boas vindas ao aluno, Ravish. Eu sei que todos os V6 vão se dar bem. Agora, Ravish, por favor, se apresente. Aí eu posso falar com energia ou falar quietamente, né? Ah, sim. Eu vou falar com energia, vai. Ah, ele tá em vigor. Sim, que nem o Jaden. Esse é o tipo de coisa que eu gosto. É bom você colocar essa opção, porque eu não sei se aumenta a amizade um pouco no início, mas tá aí, né? Depois da Ravish, só eu mostro o Ravish quarto dele. Beleza. Maravilha. Então é o seguinte, galera. O primeiro deck que eu vou montar vai ser de água, né? Como eu falei pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês como montar um deck legal no início. Beleza. Vou falar aqui com o pessoal. É o seguinte, diferente dos outros Tag Force, esse Tag Force aqui não tem como a gente pegar o UMD Recognition, né? Quem já jogou os outros Tag Force tá ligado como é que funciona esse esquema aí do UMD. Olha só, o faraó já tá aqui. É o seguinte, o faraó... Vou salvar o jogo aqui. O faraó, ele é uma das peças mais importantes pra gente ganhar amizade no início do jogo aqui, tá, pessoal? Como é que funciona o faraó? Você tem que falar com ele. E você tem que acariciar uma parte dele, né? Se ele gostar, ele vai vir com você. E se você falar com qualquer pessoa estando com o faraó, sempre vai dar o melhor diálogo. Ou seja, o faraó é muito bom, cara. Principalmente pra você que quer montar time com o Zane. O Zane é muito difícil de ganhar amizade, então... Você precisa muito do faraó, tá? Tá, eu vou acariciar o pescoço dele. Vamos ver se ele vai vir comigo. Parece que ele não gostou. Beleza. Eu vou recarregar o save aqui. Porque eu quero mostrar pra vocês como é que funciona ele. Acariciar a cabeça. Parece que ele gostou. Aí, ele me segue, tá vendo? Só vou fazer essa vez, tá? Porque das outras vezes não vai ser necessário. Porque eu vou ter sanduíches, tá? Tá, vamos vir aqui. Eu quero mostrar pra vocês a base de dados. Tem aqui lista de duelistas. Essa lista de duelistas é o seguinte. É, eu não tenho nenhum duelista. Tem que duelar, eu acho, com a pessoa pra liberar ela aqui. Tudo bem. É o seguinte. O quarto do Jaden, ele fica aqui do lado. Duas portas pra cá. Deixa eu falar com ele aqui. É o seguinte. Quando você fala com a pessoa, tem três tipos de diálogos. Que é duelos, hobbies e academia. Nunca escolha rumores, tá? Rumores é a pior opção de todas. Ela não dá... Como é que se diz? Ela não dá amizade, tá? Ela é como se fosse uma opção neutra, tá? Estamos falando de duelo aqui. Como eu tô com o faraó, sempre vai dar... É... Ótima conversa. Você teve uma ótima conversa. Caso você não esteja com o faraó, vai ser um tiro no escuro, cara. Porque você vai ter que escolher a opção. E dependendo da opção, ele pode não gostar, tá? Então é por isso que eu sempre aconselho... É... Você falar com as pessoas... É... Em posse do faraó, tá? Estando com o faraó. Duelos também. Aí, ó. Se tiver uma ótima conversa. Então sempre vai dar ótima conversa quando você tá com o faraó, tá? Esse é o primeiro ponto aí do jogo. Segundo ponto aí do jogo. Nosso deck. O primeiro deck do jogo é uma das coisas mais medonhas que eu já vi na vida. Deixa eu organizar aqui. Não, né? Aqui não é... Mudar layout. Vou colocar assim. Deixa eu organizar pra moldura. Cara, é uma das coisas mais medonhas que eu já vi de ruim. O deckzinho merda, cara. Esse primeiro deck. Ele é um deck de água. Não vou nem explicar a estratégia dele. Porque basicamente não tem estratégia. Você rezar pro oponente ser ruim também. Essa é a estratégia desse deck. Mas beleza. Tá, seguinte. Vamos sair aqui. Olha só. Uma coisa que eu quero explicar também. É... A posição do faraó. Todo dia quando você acordar, você vem aqui no rá amarelo. No caso eu não preciso agora porque eu tô com o faraó, tá? Você vem com o rá amarelo porque o faraó ele vai tá aqui. Aí você fala com ele. Se ele não vier com você, você entrega um sanduíche pra ele que vende na loja de cartas, tá? Daqui a pouco eu vou lá. Mas primeiro eu vou sair falando com todo mundo no mapa pra ganhar Great Talk. Great Talk. Bom, é o seguinte. A pessoa que eu escolhi pra ser minha parceira... Na verdade eu ainda tô em dúvida entre o Bastion. Tô em dúvida entre o Bastion e... É... Talvez o Shan Lake. Um dos dois aí. Porque eu preciso decidir qual dos dois vai combar com o meu deck. Meu deck principal, né? O meu deck principal vai ser Dark, tá, pessoal? Beleza. Aqui no dormitório vai ter o Chaz. O Chaz ele não fala com você, tá? Não tem como você ganhar amizade com ele no início. Só a partir da parte 2, eu acho. Eu não tô lembrado agora. Chega na parte 2 e a gente vê. Beleza. Vou falar com o Zane aqui pra ganhar Great Talk também. Inclusive no próximo vídeo eu vou duelar com todo mundo aqui pra gente liberar lá no livro, tá? Todo mundo que eu diga é os personagens principais. Alexis, o Zane, o Jaden. Ok, no próximo vídeo eu vou montar meu deck, tá, pessoal? Vou falar com o Alex aqui. Pra ganhar Great Talk. Beleza. Nossa, o farol é... Mano, o farol é uma maravilha aqui nesse jogo. Beleza. Vou falar com a Mina aqui, a Jasmine. Agora, galera, eu preciso falar uma coisa pra vocês, que é o seguinte. A loja de cartas, todo dia, por uma semana, vocês precisam vir aqui na loja de cartas, tá? Porque é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A Dorothy tá até aqui, ó, vendendo sanduíche. Deixa eu falar com o Damon aqui. E aí, Damon, meu querido. Como é que tá? Deixa eu comprar a carta aqui pra vocês verem. Peraí, peraí. É o seguinte, deixa eu começar com o 0DP. Não é surpresa nenhuma, né? É uma pena, né? Podia ter o recognition lá. Beleza. Então, é o seguinte. Eu tô com mais amizade com o Zane. Então, o que aconteceu? Liberou o pacote do Zane. Que é isso aí, ó. Estilo Supernético. Pra você liberar o pacote dos outros personagens, você precisa ser amigo deles, tá? No caso, pra liberar o pacote de Herói Elementar, eu preciso ser mais amigo do Jaden. Pra liberar o pacote de Koala, você precisa ser amigo do Shanley. Pra liberar o pacote de Alpha, os Guerreiros Inmanos. Você precisa ser amigo do Bastion. E tem alguns pacotes aqui que são especiais. Como é que funciona? São esses sete pacotes aqui, ó. Tão vendo aqui que tá esgotado? É o seguinte. Cada pacote desse libera um dia na semana. Por exemplo, hoje é... Peraí. Eu acho que hoje é terça, né? Vamos dizer que hoje é segunda. Então, segunda-feira libera o Fogo Emergente. Beleza? Aí, terça-feira, ele libera a Água da Vida. Que é amanhã. Amanhã, a gente vai vir aqui comprar esse Água da Vida pra gente montar o nosso deck. E assim por diante, tá, pessoal? Sempre um dia da semana vai liberando um pacote. Beleza? E é o seguinte. Existem três tipos de pacotes que são Iniciantes, Intermediário e Avançado. Que são aqui do início. Primeiros monstros. Se você completar, acho que 60% ou 80%. Desculpe, agora eu não vou lembrar. Você desbloqueia o próximo pacote, tá? Então, você tem aqui primeiros monstros. Eu tenho 4% ali embaixo, ó. Tá 4%. Se eu comprar 80% desse pacote, eu libero o próximo. Que eu acho que fica aqui na frente, se eu não me engano. Não tô lembrado. Mas enfim. Depois que eu comprar o meu deck de Água. Depois que eu fizer o meu deck de Água, na verdade. Eu vou começar a comprar esses pacotes aqui pra liberar os intermediários e os avançados, tá? Pra gente montar um deck mais cabuloso ainda. E... E depois... O resto dos pacotes eu explico depois, tá? Porque não é interessante explicar agora no início do jogo. Porque se demora um pouco pra liberar, tá? Ah, só mais uma coisa. Tem alguns pacotes de... Alguns pacotes que você libera... É... Pegando nível de duelista, tá? Então você tem que meter o aspa duelar. Pra liberar pacotes... Alguns pacotes legais. Se eu não me engano, tem um pacote que é do nível 20 ou é 25. Que ele é muito bom. Que eu acho que é o pacote do Poder da Ganância. Eu tenho que dar uma olhada depois. Beleza, pessoal. E aqui na frente tem... Isso aqui, ó. A Dorothy, ela vende... É... Sanduíches. Sanduíches. Que custam 50 DP. Esse sanduíche, galera, vai servir pra gente ganhar amizade com os personagens, tá? Cada personagem, ele tem um sanduíche que ele gosta, tá? E se você entrega esse sanduíche, você vai ganhar muito ponto de amizade. Então, é um ótimo esquema. Mas... Como eu vou fazer o esquema do faraó, né? De ganhar amizade com o faraó. Eu vou mostrar no próximo vídeo onde que pega o faraó. Eu até já falei, né? Que é lá no Rá Amarelo. Mas... Com o esquema do faraó, eu acho que não precisa muito de sanduíche, tá? Um sanduíche, você só vai comprar pra entregar pro faraó. Porque o faraó, se você entregar um sanduíche pra ele... Ele te segue, tá? Beleza. Então, acho que já tá bom essa explicação do início. Eu acho que tá bem boa. Agora eu vou pra sala de aula. Ou... Ah, não. Na verdade, não. Calma. Sala de aula, não. Calma aí. Deixa eu sair aqui. São 7 horas da manhã, né? É o seguinte. Olha só. Vocês viram que alguns personagens... Mudaram de lugar. Que foi o Zane. O Zane e o Chaz. Mas o Chaz não dá pra ganhar amizade, não, tá? Deixa eu falar com o Zane aqui. Olha só. Isso acontece toda hora, tá? Quando um personagem... Ele muda de posição, você pode falar com ele de novo. Olha só. Por exemplo, o Zane. Vou falar com ele aqui de novo. Olha só. Eu posso dar great talk com ele de novo. Olha só que maravilha. Beleza. Uma ótima conversa. Agora vamos vazar daqui. E isso acontece várias vezes por dia, tá? Então tem personagem que você pode até pegar 3 vezes ou 4, eu acho. E 4 eu não acho que não dá, não. Mas eu acho que 3 dá. O Bastion também... Olha, o Bastion mudou de lugar. Ele não tá mais aqui no... Nas montanhas. Vamos lá falar com ele. Então, o farol, ele fica aqui todo dia de manhã. Próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou ter que comprar alguns sanduíches. Beleza. Duelos. Beleza. Outra great talk com o Bastion. Maravilha. Alex, ela não muda de lugar, eu acho. E... Deixa eu ver se eles mudaram de lugar aqui a galera do Sliver. Eu acho que não, cara. Acho que eles continuam aqui. É, eles continuam aqui. Não dá pra dar... Não dá pra dar de novo, não. Então é o seguinte. Então, dois personagens que você pode conseguir great talk todo dia, duas vezes de manhã, tá? É o Zayn e o Bastion. Isso é muito interessante. Na parte da noite, eu acho que eles se mexem mais umas duas vezes. Tem que dar uma olhada isso aí. Então percebam isso aí, tá, pessoal? Porque isso aí é muito importante pra você ganhar amizade. Beleza. Eles me... O Problem é me dar umas cartas aí, né? Pra tentar melhorar a bosta que tá no meu deck. Mas, cara, não tem como ver. Esse deck tá muito ruim. Beleza, pessoal. Então acabou a aula. Quando acaba a aula, você tem outro great talk, tá? Olha só, Alex aqui. Deixa eu dar um great talk aqui com o Alex. Beleza. A Jasmine e a Mindy eu acho que não tem como, não. Tem, não. Então, a Mindy é mais bonitinha, beleza. Tá, então só fica aí lá na sala. Deixa eu sair aqui pra ver onde é que estão as outras pessoas. Tá, o Zayn tá na praia. O Bastion tá aqui nessa parte. E a galera do Slifer tá na loja. Tá, é o seguinte. Eu vou deixar pra fazer... Ganhar amizade com eles depois, tá? Porque agora a gente tem que farmar DP. É isso aí. É esse maluco aqui? É o Nova? Isso. É o seguinte, galera. Existe um personagem aqui nesse jogo chamado Nova. É isso aí. Eu acho que todo mundo já deve conhecer, né? Deixa eu dar um save aqui. Todo mundo já deve conhecer esse cara. Que esse cara é o pior duelista da academia. O cara ainda é obelisco. Olha que absurdo. Você vê, né? Então é o seguinte. Esse cara aqui, a gente serve pra farmar DP, tá? Eu vou fazer um duelo contra ele. Só pra demonstrar pra vocês. Não precisa ter medo dele, tá? Porque ele é um personagem totalmente... Sei lá. Totalmente lixoso, cara. Não precisa ter medo dele de forma alguma. Qualquer deck vence dele, cara. Se tiver um monstro que ataque com mil de ataques, já vence de boa. É, esse BQ eu acho que ele tem um monstro. Eu acho que ele tem um monstro de 1500, eu acho. Viver o além. Que legal. Os caras traduziram até o início do... Traduziram até o nome do deck, né? Beleza. E agora vem a coisa maravilhosa. Olha só a tradução. Quando este card for desteado em batalha, Enviado para o cemitério. Destruiu o monstro aqui. Destruiu esse cara. Coisa linda, cara. Que sonho se realizando, mano. Deixa eu botar o gagajigo aqui. O Aboku. Nem precisava, cara. Acho que esse Aboku vai ficar enchendo meu saco. Mas beleza. Tá soltando aqui. Ah, cara. Se o Aboku pedir pra ativar, eu vou ativar. Tô nem aí, não. Ele pediu pra ativar, mas... Então é o seguinte. O deck do... Desse monstro, desse Nova. É um deck onde ele fica puxando cartas. É exatamente isso. É um deck feito pra puxar cartas. Então, o deckzinho ruim... O deckzinho ruim. Mas ainda bem que tem ele pra gente farmar DP, né? Mas beleza. Porque se não fosse ele, eu acho que seria... Meio chatinho de farmar no início aqui. Com esse deck horrível que a gente... Que a gente recebe, né? Mas beleza. Ah, o Jardim Cibernético. Pô, sacanagem. Pior que foi até bom pra mim, porque... Ele não tem monstro. Então eu que vou invocar um monte aqui. Aí, ó. Mas também só vem um monstro fraco, hein? Putz, grila. Mas também só vem um monstro, hein? Mas beleza. 70 mil monstros em mil. Cartas da destruição, filha da mãe, rapaz. Nossa, quase ganho no terceiro turno. Putz, se eu tivesse um monstro mais forte no meu deck, acho que eu ganharia. Caraca, que maravilha. Então, tá aí, né? Esse é o Nova. É basicamente atacar pra vencer, tá ligado? Mas beleza. Quer dizer, tem nenhuma estratégia. Assim, é até bom ter esse personagem, porque é bom da gente farmar no início, né? Porque eu acho que... Que realmente seria bem terrível... Farmar com esse deck aqui no início. Se bem que eu não sabia dele a primeira vez que eu joguei, né? Eu até farmei com... Eu farmava nos Slifers, cara. Olha a desgrama. É o Jarro da Ganância. É o Jarro da Ganância. Por que eu gosto desse Jarro da Ganância, velho? Ele é muito bom pra deck de 40 cartas. Nossa senhora, ele voca um bicho de 1.400. Caraca. Vou invocar o 2.400 aqui e vou vencer. Atira o Manoide Sling aqui. Besta Amfibia. Em terra ou no mar, a velocidade desse monstro é imbatível. Caraca e sim, moleque. Toma, meu querido. Já toma na cabeça, né, Nova? Seu filha da mãe. Beleza. É, vencemos o Nova aí. Não é grande mérito, né? Não é uma coisa pra se comemorar, né? Porque eu vou ter que vencer ele um milhão de vezes aqui. Mas beleza. Eu vou ter que ficar farmando aqui. Olha, dropou 1.300 de TP. Maravilha. Maravilha. É o seguinte, eu vou salvar aqui. Porque eu só quero mostrar pra vocês como conseguir amizade aqui com a galera. Eu quero ver com vocês se tem como conseguir amizade com a galera. E ainda lutar contra o Nova. Tá, a primeira pessoa é o Zane, né? Ele muda de lugar, eu acho que mais três vezes, tá? Ele vem pra praia, depois vai pro campo de duelo. E depois vai lá pro farol, eu acho. Lá do cais. Então o Zane é muito de boa de conseguir amizade com ele. Apesar de que quando você dá great e tal, que eu acho que não aumenta tanto a amizade assim com ele, né? Que coi venhamos. O Zane é bem... É um personagem muito bom, né? Se bem que eu não sei como é que tá o deck dele aqui nesse Tag Force, né? Eu não lembro como é que é. Ah, beleza. Alex, eu já falei, né? Faltou só os três estrupícios aí. Mas beleza. Falar aqui com o Shanley. Cara, eu tô pensando muito que pessoa que eu vou escolher pra ir pra terceira parte do jogo. Eu acho que eu vou escolher o Bastion, cara. Porque o Bastion é um cara que eu gosto muito dele. E ele tem um deck bem bom. Ele sabe... A inteligência do Bastion acho que é um pouco mais avantajada que as outras. Sei lá, ele consegue fazer umas jogadas boas. Beleza. Vamos ver se o novo ainda tá lá, né? Tomara que esteja. Porque o novo eu não sei que horas que ele sai daqui. Ah, tá aqui ainda. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui, né? Próximo vídeo a gente continua. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aí da nossa série. Próximo vídeo eu vou montar meu deck de água. Na verdade, eu já vou aparecer com ele pronto, tá? Porque eu vou farmar no novo e vou comprar cartas lá na loja. E vou montar o deck aqui em off, tá, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Tchau.